A CIDADE NO BRASIL 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 É o time do povo, é o Coringão Vamos jogar com raça e com coração É o time do povo, é o Coringão Vamos jogar com raça e com coração É o time do povo, é o Coringão Passa de mão, você é tradição 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 Passa de mão Eu não me engano, 50 pontos é roubar corintiano Eu não me engano, 50 pontos é roubar corintiano Passa de mão, você é tradição